Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seu do céu. 28 milhões de reais, Théo. Gente, ele tinha tudo isso, né? Ele tinha. Dizem que ele era pré-áfrico. Que que é isso? Que é, não é? Ah, louco. Que é isso? Ah, é isso. É verdade. Ele se perzeu nesse quesito. Meu Deus do céu. Vamos adiante. Vamos adiante. É quando a gente tem o Théo que a gente fala tudo os podres. É tudo. E não é a gente que tá falando. É o Théo que fala. O video show não é um programa de fofoca, não. Ele falou, nós somos hard news, ou jornalismo de entretenimento. Exatamente. Vamos ver qual foi o nono lugar, então, nesses divórcios todos. Olha lá, ó. O Phil Collins e a sua ex-mulher... Como fala, Otto? Phil Collins e Oriane Sevey. A Oriane Sevey. Eles se separaram. E, gente, ele desembolsou 188 milhões de reais. Caramba. É, ficou mais pobre ele aí depois dessa. Meu Deus do céu. Coitado. Agora vamos lá. O Beatle Paul McCartney. Beatle Paul McCartney. Help! I need somebody. Ele gritou help, sabe por quê? Ele pediu help. Ao pagar, ao separar, ele pagou 194 milhões de reais para sua ex, essa linda Heather Mills. Ah, eu adoro Paul McCartney. Não consigo falar mal dele. Eu também adoro ele. Mas fala mal da mulher que depenou ele. A mulher que depenou... É, eu sei maldita. Maldita. E ó, maldita. E ó, sétimo lugar, vamos ver quem que foi. Foi um dos grandes diretores de Hollywood, James Cameron. James Cameron se separou da linda Hamilton e ele pagou só 200 milhoezinhos de reais, gente. A linda Hamilton que fez o filme Exterminador. Exatamente. Meu Deus, ele exterminou, querido. Ficou. Imagina. Caramba, ele vai ter... Tudo dinheiro que ele ganhou no Titanic foi para ela. É, e também no Avatar foi ele que fez. Foi. Exatamente. Tudo que ele ganhou no Avatar foi para ela. Maravilhíssimo, né, gente? Sexto lugar. O galã Kevin Costner. Theo Pereira. Ele abriu mão de 320 milhões de reais para poder se separar da sua então primeira-dama, Cindy Silva. Essa da esquerda. Meu Deus, bem feito. Quem manda fazer aqueles esquerdos? Caretas. Caretíssimas. Vamos lá em quinto lugar, a nossa querida Jana Jones Harrison Ford e a ex-mulher como fala outra. Melissa Mat... 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 É, a Melissa Matisson, que infelizmente faleceu essa semana, na verdade, é isso. Então o nosso querido Harris Ford desembolsou, gente, 340 milhões de reais e deu para ex-mulher. Você sabia que ele veio aqui no Brasil, foi almoçar no restaurante na Floresta Tijuca, ele todo indiana junto, foi fazer uma trilha e se perdeu. Ele se pediu. O Indiana Jones se perdeu na Tijuca. O Indiana Jones se perdeu na Tijuca. O Indiana Jones se perdeu na Tijuca. Essa frase é ótima. Se perdeu. Vamos agora a essa mulher que nunca se perde, gente. Que é a diva mora. Olha lá ela. Madonna e Guy Ritchie, diretor de cinema. Bom, seriam 368 milhões de reais nessa separação. Mas, por sorte da cantora, o Gui abriu mão. O Gui abriu mão da grana em troca... É Guy também. É Guy, eu falei Guy. Guy em troca da guarda compartilhada dos filhos. Pô, pô. Abriu mão do dinheiro pra ficar com as filhas. Pô, pô. Pô, pô. O Theo chamou eles de trouxa. Queríamos deixar claro que foi o Theo, ok? Em terceiro lugar, Steven Spielberg e Amy Irving, a atriz saindo do casamento levando cerca de 400 milhões de reais. Gente, eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro. Gente, é tipo surreal. Ah, sabe pra que ela levou esses 400 milhões? Pra quê? Bruno Barreto. Bruno Barreto tem direito de resposta aqui no vídeo show. Em segundo lugar, o Neil Diamond e a Marcia Murphy. O cantor transferiu a mixaria de 600 milhões de reais. Não, peraí, gente. Não é possível esse valor ser real. 600 milhões de reais numa separação. Tudo que ele vendeu de disco foi pra mulher. Não pode nem chamar a gente... É aquela história. Não pode nem chamar o... Essa foto deve ser de pano. Volta ali, volta a foto. O que você quer falar? Não, não, eu só queria falar da plástica, mas tá boa, tá boa. Tá boa a plástica. Gente... E finalmente aí, em primeiro lugar, o astro do basquete, Michael Jordan, pagou 672 milhões de reais. É tipo surreal. Para arremessar a Juanita Jordan a longa distância. Mas bota a longa distância nisso. 672 milhões de reais. Aí você pensa assim, Théo, pra ele ter dado 670 milhões pra mulher é porque ele tinha o dobro disso. Ou mais. Claro. Você fatura muito com os cliques? Gente, clique é como se fosse moedas caindo no meu cafrim. Falei cofrinho. Cofrinho, gente. Cofrinho de Tau Pereira tá cheio. Não é maravilhoso? Gente do céu! Tchau!